Quando vim cá pela primeira vez percebi que estes candidatos tinham um estilo um bocadinho diferente, um estilo étnico, indiano e, portanto, isso foi o meu ponto de partida para desenvolver a decoração deste projeto. Foi muito importante para mim manter este estilo étnico, mas muito subtil. Também sei que estamos junto à praia e para mim fez sentido mostrar dois estilos, étnico e praia. E acho que aqui foi muito bem conseguido porque temos aqui os candidatos que remetem mais a um estilo descontraído de praia, as palhinhas, as madeiras naturais e depois temos este tapete, o papel, que nos remete aqui ao estilo étnico. Aqui em relação às horas da sala de jantar foi o estilo mais descontraído que eu quis colocar, este estilo de praia. Levo os tons de pés neutros, estes amarelos, as palhinhas para conseguir este estilo que eu tanto queria e misturar outra vez com o estilo étnico. Temos aqui este papel de praia com este padrão, com os bordões que estão na sala de estar que também transmite aqui um bocadinho este estilo, eu não sei se é de chamar étnico, mas indiano, não sei. E eu acho que combina na perfeição com a sala de estar. Se querem ver como isto foi tudo feito, vejam no YouTube e acima de tudo vejam a reação destes candidatos que foi espetacular. Sigam-nos nas redes sociais e no YouTube e não percam todos os episódios do CRIVE.